Uma visita de significado importante, porque ajuda a aprofundar a parceria estratégica que o Brasil mantém com a França. É uma visita de Estado, de modo que é uma cortesia especial. O governo francês estende à presidenta Dilma Rousseff apenas a segunda visita de Estado desde que o presidente Hollande assumiu. A primeira foi o primeiro-ministro da Itália, Monty. E teremos a oportunidade de passar em revista o conjunto das relações bilaterais que se caracterizam por projetos estratégicos na área de defesa, submarinos, helicópteros, comércio, investimentos, energia. Ciência e tecnologia vai ser reativado, grupo de inovação. Acredito que o ministro Mercadante comentou com vocês, ciências e fronteiras, as ambições que são grandes e três acordos deverão ser assinados na cooperação educacional. Existem também alguns acordos relacionados à cooperação transfronterista entre o Brasil e a goiana francesa. O ano que vem deve haver finalmente a inauguração da ponte sobre o Rio Oiapoque. E também tem havido cooperação na área social, na área de cultura e ensinamento. Vocês conhecem o programa, a presidenta deve participar de um colóquio no Instituto João Jaurés, sobre o crescimento como saída para a crise. É um instituto importante, o Partido Socialista, com a presidência do presidente Lula. Ela será recebida, em primeiro lugar, pelo presidente Hollande, mas também pelo presidente da Assembleia Nacional e do Senado. Deverá se dirigir ao MEDEF, que é o movimento das grandes e pequenas empresas francesas. E também entrevistar-se com o prefeito Bertrand de Lanoé. Além disso, sempre há uma oportunidade de passarmos em revista a agenda internacional em suas diferentes dimensões. Existe o tema do desenvolvimento sustentável e grande apreço pela participação do presidente Hollande na Rio Mais 20. Agora também houve uma boa cooperação na COP18 no Catar, entre o União Europeia e o Brasil. As questões relacionadas à paz e segurança internacional, Israel, Palestina, Síria. E sempre lembrando que a França apoia o Brasil, como membro permanente do Conselho de Segurança, apoia uma reforma com ampliação nas duas categorias. Mas, ministro, essa não me parece ser uma visita que vá primar por grandes acordos, acordos bombásticos ou estandar. Bom, talvez o mais significativo tenha sido o estabelecimento da parceria estratégica e a criação de projetos estruturantes e estratégicos na área de defesa, além da cooperação industrial e comercial. Essa visita permite levar adiante o que já está em curso e aprofundar essa parceria. É o tema prioritário da visita? É, eu diria que é assim. E a visita envolve também a eventual cópia dos casos de carfalhos? Não, isso é uma decisão que cabe à presidenta exclusivamente, como vocês sabem, e com o senhor do ministro de Salsamari, que, aliás, faz parte da delegação também. O senhor almoçou com a presidente... Não, eu não sei com a presidenta, eu almoçou com o presidente Gula, que vocês sabem... Somente os dois? Eu acho que tinha mais gente também, mas não me compete a mim comentar. Vocês podem falar com o porta-voz da presidência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.